Vamos trabalhar... Vamos trabalhar aí duas páginas, tá? A oito e a nove. Tão me ouvindo aí? Sim. Tá muito travado, muito mesmo. Tipo, eu tô falando e a senhora demora... Oi? Tipo, eu tô falando com a senhora, mas a senhora tá demorando muito pra responder. Não tem problema. É que ela tava sem som. Eu desliguei o som aqui, tá? Aí a professora fica sem som. Aí fica perguntando pra vocês com som desligado. Entendeu? Tá, nossa pauta, então... Vou mandar pra vocês a foto e vocês copiam. A pauta? Isso. Tá, gente. Calma aí. Tô não tô nem... Coloquem aí. Escola no Obstino, né? Escola Carrofão no Obstino. Nosso grano, 18 do 2. Eu vou pedir pra que vocês, por favor, parem de brincar de tesoura. Brincar de quê? Oito e nove. Não, eu tô falando com eles aqui. Estavam com a tesoura na mão. Vamos aguardar. Página oito e nove. Apostila? É, gente. Apostila. É, e a senhora tá travando muito, eu não consegui entender. Então vai, oito e nove. Conseguiu agora? Sim. Isso, conversa comigo. Não tá conseguindo? Fala pra mim. Ok. O que mais? Aí coloquem aí. Atividade prática no caderno. E tarefa página nove. Que é uma sugestão de uma tarefa que eu vou pedir pra que vocês façam aí com o pai, com a mãe de vocês, sobre as notas do que faz. Ok? Ok. E tarefa página nove, da apostila também. Sim, sim. Na apostila também. Ok. Ok, vou pegar a apostila. Só isso, a foto? Isso. Ok. Só isso. Ah, o prof, o Renato tá pedindo pra senhora deixar ele entrar, Renato. Tá, só um pouquinho, porque eu tô sem, assim. Tô conseguindo conectar com o notebook. Ok. Ok. Agora sim eu estou. Vou aceitar. Agora sim. Vou aceitar. É perfeito. A gente está caindo. Então, o que acontece quando está? Eu não consigo aceitar. Então, eu tenho que tentar colocar de novo no notebook para eu aceitar. Por isso que eu tenho que demorar para aceitar, tá? Eu sou muito no notebook que eu consigo. E aí, a nossa palavra, a gente faz a leitura. Eu não sei se eu vou conseguir captar o vídeo para vocês, tá? Porque eu estava gravando muito. Mas é tranquilo. E aí, nós vamos falar sobre o mapa musical. O mapa musical. O mapa musical. Fácil 4, nós já fizemos, tá? Então, não precisa copiar. Eu vou tirá-la daí. Já vai aparecer para vocês. Só um pouquinho. Demora um pouco para aparecer. Vou interromper o vídeo e vou compartilhar novamente. Só um pouquinho que já vai compartilhar. Então, nós vamos lá na página outra. Eu vou fazer a chamada na página. Aí está a pauta, tá? Quem ainda não copiou, estou aqui. Próximo. Próximo. Pode apertar. Um minuto, espera aí. Próximo. Não. Próximo. 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 Enrique. Enrique, tá? Não. Igor? Presente. Igor? Leonardo Presente Felipe Murilo Renato Presente Renato Ronaldo Presente Então, o Arthur E o Henrique Maricel 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 Gostou da Paula? Não tem a Paula Calma aí, eu não terminei ainda O que nós vamos fazer com a tarântula? 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 A tarântula? O que nós vamos fazer com 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 a tarântula? o justo que defendeu o seu reino contra a invasão de povos satiões. Ele é auxiliado por um mago chamado Merlin e por valorosos cavaleiros, entre eles, Lácelóis. Então, aí, ele estava fazendo duas questões. Um era para fazer o que ele estava, era para fazer o que ele estava, era para fazer o que ele estava. E, então, isso havia uma melhorada, né, das pessoas que estavam, então, o que ele estava fazendo? Então, esse pessoal maior é o cascão. E, aí, vamos ver lá a página nova. Aí, no lado, nós temos o filo, o sétimo, o cavaleiro retorna das brigadas, que é o papel que ele está fazendo. Então, a gente vai falar um pouquinho aí das partes das campeãs, que foi feita, né, deixando na escritada, o católico que está fazendo o que ele está fazendo. E, aí, nós temos o romance da cavaleia, que ele fala que ele é fantástica, né, a lenda da mulher que é o que nós vamos hoje, que nós vamos hoje. Oi, quem pode ler para mim? A página outra. Eu vou pedir para que ela venha aqui da sala leia, tá? Nós vamos falar um pouquinho de... que ela foi feita, né, como se você sabe, o que ele está fazendo? Eu vou pedir para ela, eu vou pedir para ela. Eu vou pedir para ela. Eu vou pedir para ela, eu vou pedir para ela. Eu vou pedir para ela, E aí E aí nós vamos falar um pouquinho também E aí 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 Deixa eu fazer a pergunta de novo Vocês já ouviram falar sobre São shots Sim ou não O que? Já? Lá na página Hoje Tá dando muito Só E aí Vocês já ouviram? Quê? Vocês já ouviram falar sobre Nós Tá dando muito eco Tá dando muito eco Vocês já ouviram falar sobre De quem? Não Não tem Não tem Não tem Ótimo Meu Deus Tem Ótimo Então E lá na página Outra Nós vamos falar sobre Um período Da idade das trevas O que seria A idade das trevas O que você acha que seria isso? O que é? O que seria isso? O que é que Esse período Se chama Idade das trevas O que é que você acha? O que é que você acha? Não dá pra entender nada Professora Meu Deus Não dá pra entender nada Oi O que é que você falou? Não dá pra entender nada Não dá pra entender nada Oi, você tá me entendendo Bora Agora Agora tá entendendo? Consegui? Mais ou menos Mais ou menos Ronaldo Só você não tá me escutando Igor? Você tá me ouvindo? Eu também não tô Aí Só vai estar dando corte Corte e eco Caramba Igor Renato Quem é que tá com ele É o Leonardo Eu acho Leonardo Eu quem? Coloca o nome aí Leonardo Ah, Leonardo Tá me ouvindo então, né? Então nós vamos fazer a leitura Lá da página 9 Embora muitos atores Consideram a Idade Média Como a Idade das Trevas Ah, desculpa Vai ser o Luiz Henrique Que vai ler, tá? Felipe Acompanhem aí Página 9 Luiz Felipe irá ler Oi? Toda parte Toda parte Ah, desculpa Que vai ler ice Mol Ba Acompanha Tá вам Bem do lado aí, peraí, se eu vou aqui, Luiz Felipe, aí ele está lendo aí sobre essa idade, idade das trevas, o que surgiu? Foi um período onde foi um grande, intenso desenvolvimento rural, e nesse período surgiu as notas musicais, ou seja, o nome das notas musicais. E aí, quem foi que a criou? O monge italiano, Guido Adereza, tá? E aí, do lado, tem o Hino de São João Batista, em que o Luiz Felipe vai ler a versão brasileira, tá? A tradução em português. Pode ler. Isso, não, aí você vai, Hino de São João Batista, para que possam ressoar. Então, assim, para que possam ressoar as maravilhas dos seus efeitos, com largos cantos apagos, os lábios mochados, ó, São João. Então, é o que está aí na base. E aí, tem uma troca de ideia com vocês. Vocês já ouviram falar sobre São João? Quando eu falo para vocês, São João, o que vocês lembram? Perta Junina. Quem mais? Vocês aí em casa, o que vocês lembram? Eu não sei. São João, Perta Junina, né? Como a Bia disse aqui. E se eu falar para vocês aí, Santo Antônio, Perta Junina também. Mas Santo Antônio, ele está relacionado a o quê? Aliança, bolo... Santo Antônio? Alguém sabe? Não. Renato, você não sabe? Quando eu falo assim, Santo Antônio, ok? Aqui é o que eu me... Vocês lembram? Eu refiro o quê? Santo Antônio. Hã? Casamento, lembram? Santo Antônio, casamento. Sim. Não vou ficar desatisfeito. O casamento. E São Pedro? Quando eu falo São Pedro? Quando que eu uso São Pedro? Quando está chovendo, o que a gente fala? Vamos estar chovendo. Eu não sei. A chuva, não é? Vai estragar aí, São Pedro. É assim que as pessoas falam? Pode até não estar relacionado, mas as pessoas não falam isso? Em sentido assim, ah, São Pedro, para de te ver, não sei o quê, em relação a isso. E aí também, né? E aí está aqui. Ele é o único homenageado nas festas juninas típicas do Brasil. Mas você sabia que as festas para os santos existiam desde a Idade Média? Ao promovê-las, a igreja conseguiu aproximar da religião as antigas festas pagãs, realizadas para celebrar a colheita e a chegada de uma nova extração. Ou seja, essa festa junina já era muito antiga e ela era através de colheitas. Então, eles estavam fazendo essa festa porque era o tempo de colheita, então era o modo de festejar. E aí a igreja católica trouxe essa festa para eles, continuou trabalhando a religião. Aí já passou por uma coisa religiosa, como São Pedro, São Francisco, São João, como a gente está estudando aqui. Tudo são santos. Pagãs. Aí é qualquer religião que está aí na politeísta ou que não adota o batismo. Então, quando fala que você é pagã, quer dizer que você não foi batizado, não é batizado, tá? Então, aí se torna pagã. Ou poliêsta. O que é politeísta? Politeísta? Exatamente. Tá? E aí nós vamos ler lá. Página 9. As notas musicais tocadas ou cantadas dão origem à melodia e à harmonia. Uma melodia é um encadeamento de notas que formam o conjunto sonoro com sentido facilmente reconhecido. Por exemplo, quando subiamo para nos lembrar de uma canção. Eu vou pedir para que o Renato... Renato, você está aí? Renato? Oi. 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 Assobia para a gente uma canção. O quê? Assobia para a gente uma canção. Eu não sei. Assobia para a gente uma canção. É, cantar uma música com assobia, o Renato. Eu não sei. Sei lá, alguma que você gosta, um funk. Eu não sei. Eu mostrei assobia. Mas dentro... Não sabe? Ah, tá. Então quem sabe aí? Vai aí, Ronaldo. E você? Você sabe? Eu? É, para a gente tentar descobrir qual é a canção. Eu não sei. Não, eu sei. Eu sei fazer. Eu não sei. Eu sei fazer, mas eu não sei com a música cantar. Ah, entendi. Quem sabe... Então, alguém aqui da sala quer fazer? Quem é que subiu? Quem é que subiu? Eu. Vocês não sabem? Então, vai uma música aí. Ou eu quem? Ai, meu Deus. Fala eu. Eu, Ronaldo. Ronaldo, pensa numa música infantil aí, bem facinho para a gente. Hoje, tanto que tocaram, é do Ré-Mifá, o Hino do Brasil, de Pela Manhã. É essa daí mesmo. Tocaram através do Fabio, né? Eles tocaram. Espera. O celular está bugando muito. Vai. Não consigo. Não consegue? E aqui, você sabe, Guilherme? Então... Caraca. Caraca. Vamos ver aqui, que legal. Que massa, quem vem? Eu, Ronaldo. Ronaldo? É. Você tem, Ronaldo? Que legal. Que legal, viu? E ele vai e faz certinho. Parabéns. Valeu. Então, isso aí seria a melodia. Eu procuro achar a música através da melodia daquilo que eu sei. Tá? E aí, nós temos depois a harmonia. Que é o argumento... Temos aí a harmonia. E aí, nós temos a harmonia, tá? Ele diz assim. É o agrupamento dos sons simultâneos que acompanha a melodia. Podemos ter que instala quando duas ou mais nós fizerem som ao mesmo tempo. Formando um acorde. Que é aquele acorde do violão. Sabe todas aquelas... 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 Cordas? Quando eu toco elas todas, eu formo um acorde. Tá? E aí, eu vou para a atividade com vocês. Eu vou colocar aqui. Vou dividir o slide com vocês. Vocês vão copiar no caderno. Preste atenção quem está aí em casa. Tira uma foto. Tira um print. Sei lá. Faz um print. Porque caso caia, vocês não fiquem se copiar. Print do quê? Tá? Tá aqui na atividade que eu vou passar para vocês. Ah, ok. Aí. Aí. Fale sobre o período da idade das trevas. O que surgiu durante o período. Fale sobre melodia. Fale sobre harmonia. Quem foi a arquitetura? Quem foi o autor das notas musicais? Então, vocês vão responder aí também essas questões. Enquanto vocês irão colhendo aí, eu vou passar aqui para o pessoal da sala. Tá? É no caderno, por favor. Agora... Ah, é no caderno. Ah, é no caderno. É no caderno, né? Isso, no caderno. Ó, atividade no caderno. Ó, atividade no caderno. Acabou. E aí. E aí. E aí. Boa noite. 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 Terminei. 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 Estou respondendo a dois. 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 Estou respondendo a dois.